Fala aí rapaziada, é isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite, ótima madrugada aí pra você, meu caro amigo, seguinte rapaziada, vamos lá, mini resenha aqui tá, faz tempo que eu não faço uma resenha de filme, vou até tomar uma coquinha aqui ó, rapidão, faz tempo que eu não faço uma resenha de filme pra vocês, mas cara, eu me diverti tanto com esse filme que eu vim falar com vocês assim, na moral, até pra saber o que vocês acharam aí, mas eu gostei muito do filme novo da Edpo e Wolverine, cara, gostei muito, que filme divertido, cara, fazia tempo que eu não comprava edição de cinema, a última que eu comprei acho que foi a do Homem-Aranha, que eu falo Homem-Aranha do Toby, porque pra mim é, aqueles outros Homem-Aranha do Tom Holland são bem mequetrefe, agora esse último que saiu do Homem-Aranha foi incrível, comprei também do Ultimato, e depois do Homem-Aranha, cara, eu ignorei todas essas merdas da Marvel que saiu, e cara, eu me animei pra comprar esses dois, esses são copos, tá, vamos fazer propaganda aí pro Cinemark, mas isso aqui eu comprei no Cinemark, são dois copos, eu me animei, cara, me diverti tanto com o filme, enfim, queria compartilhar um pouco com vocês aí também, sobre, com especial esse filme, né, então não vai ter spoiler, tá, a gente pode fazer um outro filme dando spoiler pra vocês, mas eu não vou soltar spoiler aqui não, só quero conversar o quão bacana, o quão especial é esse filme, né, uma, pelo contexto, que aliás é feito, muitas piadas em cima disso, né, porque a Marvel realmente, por muito tempo ignorou, Fox, enfim, ignorou o Deadpool no momento que tava no auge, né, que tava sendo construído a melhor fase que teve a Marvel aí, que foi a fase dos Vingadores, que aliás foi construído em 10 anos, né, 10 anos de construção, desde o primeiro Iron Man, desde o primeiro Homem de Ferro, então é difícil mesmo, quando você perde, né, quando você encerra, que eu acho que foi de uma maneira muito abrupta, uma fase tão grandiosa assim, você tem que ter um plano, o problema não foi ter encerrado, eu não queria, mas o problema não foi ter encerrado, o problema foi a sequência, me parece que não tinha muitos planos, ou tinham e achavam que a galera iam abraçar, né, essa nova fase ridícula da Marvel, que ninguém se identifica, ninguém se, você olha a mulher Miss Marvel, merda assim, pra caralho, tua personagem bosta, pelo menos essa, né, que sem carisma, chata pra caralho, a Capitã Marvel, né, que, porra, só teve um pingo de relevância quando chegou nos Vingadores, tô falando do universo do cinema, tá, gente, não vem levar, ai que nos quadrinhos ela é foda, tá, tô falando do universo cinematográfico da Marvel, tô falando de cinema, então chega a Capitã Marvel, porra, porra, não sei o que, porque o universo tava construído, tiveram filmes do Homem e Formiga que foram carregados pela hype da rapaziada, que estavam em alta, né, cara, então, é, a gente passou por várias vezes também, por filmes ótimos, por exemplo, o último filme da Marvel era sempre o melhor filme da Marvel, aposto que você passou por isso com seus amigos, né, nossa, esse é o melhor filme da Marvel, quando saiu o Endgame, nossa, não sei o que, enfim, rapaziada, é muita coisa, né, teve o Guerra Civil, um puta filme também, o Guerra Infinita, pra mim, acho que é o melhor filme, é muito bom também, enfim, nós tivemos ali vários filmes lendários, aí, quando acabou a fase boa, o, ainda teve o do Homem-Aranha, né, o dos, que junta todo mundo, que também foi legal, foi, bom, muito legal ver o William Dafoe de volta, ver, ah, é muito legal, né, né, aquele filme é maneiro mesmo, por causa da, 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 daquela união que acontece dos aranhas e tal, aquilo é um bagulho que mexe com a gente, que é, que é fã véio, e eu sou aquele tipo de fã véio, rapaziada, que eu curto uma coisa ou outra, não sou, deve ter vocês aí, deve ser muito, muito mais nerds do que eu, eu gosto bastante, mas deve ter muita gente aí, muito mais nerd do que eu nesse assunto, falando aí de Deadpool, dei toda essa, essa breve, é, explicação, pra gente chegar agora no filme do Deadpool, cara, que é o que eu estava falando, é, enquanto tava rolando tudo isso que eu acabei de falar, o filme do Deadpool, ele veio num, assim, descompromissado, aliás, a história do filme é muito legal, né, do Ryan, que botou ali pra mídia, a mídia abraçou, a galera abraçou, e aí, tá aí o, o Deadpool hoje, que é um filme, que é um personagem muito foda, porque ele é louco, ele é bereza, ele é porra louca, é o mercenário tagarela, pô, ele é doidaço, e é muito legal ver como que eles conseguiram construir um personagem tão legal, e a redenção disso, né, porque aí, nesse ponto que eu ia entrar, enquanto a Marvel tava bem, esnobaram o Deadpool, e agora que a Marvel vive a pior fase que ela teve nos últimos anos, em relação a cinema, olha só quem que pode voltar pra salvar os queridinhos, hein, sim, ele mesmo, o esnobado Deadpool, e isso vai de encontro com a história do próprio Ryan Reynolds, cara, que também fez lá atrás o filme do Lantero na Verde, que também, cara, fez o próprio Deadpool do X-Men Origins, lá, do filme do Hugh Jackman, do Wolverine, cara, olha, gente, é uma história de reviravolta muito legal, né, se você for ver bem tudo que tá acontecendo, e ele traz de volta também o Hugh Jackman, cara, curta o Hugh Jackman, não curta, mas ele ainda é o único Wolverine dos cinemas que nós temos, e isso é muito foda, isso é muito legal, se você for ver bem, porque a gente já teve vários Homens Aranhas, nós já tivemos alguns, é, Batmans, né, indo pra DC, nós não tivemos nenhum outro Homem de Ferro, e isso também faz com que o Robert Downey Jr. seja muito foda, enfim, tem personagens que só foram interpretados uma vez por um ator, né, e isso é muito louco, e o Hugh Jackman, ele é o Wolverine, ele é a cara do Wolverine desde o X-Men, First Class, não, do primeiro X-Men, lá, eles tinham roupinhas de couro e tal, então isso é muito legal, enfim, é, vem os dois de volta numa união que o Deadpool já fazia piadinha com o Hugh Jackman desde o primeiro filme, então tem essa construção também, né, até chegar agora nesse terceiro filme, que cara, que filme divertido, rapaziada, olha, é o que eu falei, fazia tempo que eu não me divertia tanto no cinema, é, o Hugh Jackman tá do caralho, ele, ele, cara, é que eu vejo uma humildade no Hugh Jackman ali, porque, acho que ele entende a importância desse filme pro próprio Ryan também, sabe, porque acho que o último filme que o Ryan tinha feito, não sei se foi aquele da Netflix ou foi o Free Guy, não sei, mas esse é um grande filme pro Ryan e é um grande retorno, é claro que o Hugh Jackman ganhou uma bolada da Disney pra fazer isso também, mas você vê a troca entre os atores ali, né, então dá pra ver uma cumplicidade muito foda entre um e outro, eu acho isso muito legal, talvez eu esteja viajando porque são bons atores, mas dá pra ver uma cumplicidade muito foda ali. E a construção do personagem, né, o ambiente que eles estão, essa mistura de universo, que tem agora a santa linha do tempo, né, que é a linha do tempo que estão os verdadeiros vingadores, essa vontade do Deadpool ser alguém que faz com que tudo isso aconteça também é muito legal, é, cara, as referências desse filme, né, que pega ali, pô, cara, como é que eu vou falar isso, cara? Como é que eu vou falar isso pra vocês sem dar spoiler? A referência mais antiga que teve ali no filme, vocês já sabem quem é, já sabem o que que é, quando eu vi entrando, falei, não, mentira, mano, não é possível que os caras tiveram essa pachorra, aliás, porque teve, né, na época, vocês podem pesquisar, e teve um desencontro entre o Ryan Reynolds e o, porque eu acho esse cara muito bom, tá, eu acho ele muito legal, eu acho ele muito legal, mas enfim, teve um desencontro lá e tem uma piadinha que trata disso, né, não gosto muito de você e tal, eu acho isso muito legal, e trouxeram esse personagem de novo, né, que aliás, tem uma hora que ele fala, é, mas eu também só tive um que me interpretou e tal, aí o Deadpool faz uma carinha assim, meu, pô, isso foi demais, cara, fora os outros dois, os outros dois que aparecem nessa cena também, é muito legal, né, a volta de um outro personagem, né, que também tem muita ligação ali com o próprio Logan, é muito legal também, faz com que deixe o filme também mais emocionante, então, são várias camadas, né, tem o fanservice, aí tem a parada de união que faz com que o Hugh Jackman volte a si, e, cara, a gente abrace a situação, né, porque a gente vê a situação em que eles estão juntos, né, e um é puxado de um local, e tudo sei o que lá, então, é, tudo isso faz muita diferença, né, então, é, é, é muito legal ver como é construído o universo nessa mistura de, de, de um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo, ah, é foda fazer sem spoiler, é, isso faz com que a gente fique mais fascinado ainda na parada, você tem um vilão ali que é imponente, você pode não gostar, mas é imponente, a gente tá falando de uma parada que é muito superior aos demais, então, é imponente, né, cara, é, é, tem uma imposição clara ali, que deixa você meio impotente até mesmo pra super-heróis, então, ou anti-heróis, no caso, que é muito legal, então, gostei bastante ali, enfim, rapaziada, é um filme que não tem muita frescura, o que mais me cativou é isso, porque a Marvel, nos últimos tempos, é uma frescureada, né, é um, ai, ai, não posso dizer isso, ai, coisa bonitinha, quando eu falo frescura, é aquele negócio, coisa bonitinha pra cá, coisa bonitinha, mensagenzinha de amor, hein, ai, vamos ser amados, na hora que você tem que tocar o foda-se, porra, sabe, o Deadpool é isso, e seria muito decepcionante, era uma das preocupações que a galera tinha do Deadpool se tornar um fifi, ai, pai, não, a gente, cara, eu lembro que eu conversei, não sei com quem, tava falando, cara, será que o Deadpool, cara, pô, porque, assim, fala palavrão pra caralho, é gore o tempo inteiro, puta, será que vão tirar isso agora? E não tiraram, porque me diz uma coisa, amigo, como é que você vai fazer um filme, né, de um cara que tem garras de adamante cortantes, fincadas nele, né, ele é aquilo, e um cara que anda com duas espadas também cortantes, a gente sabe que agora é muito mais cortante, sem gore, como é que esses caras não vão arregaçar com as outras pessoas? Vocês estão entendendo? Então, assim, precisava ser como foi, precisava ser o mesmo, e, aliás, as participações desse filme, mais uma vez, né, cara, são, eu falei dessas aí, que são especiais, mas, pô, aquela que foi um pote, tudo isso, você fica esperando ele falar, na hora que ele fala é outra coisa, você fala, mano, que legal, cara, que legal, cara, sabe, eu nem sou esse nerd maluco, mas quando isso aconteceu, eu falei, caraca, eu sou nerd pra caralho, mano, que foda, e é isso que a gente espera, tô falando aqui, ó, deu até um arrepiozinho, não, eu não vou ser louco de falar que esse aqui é o melhor filme da Marvel, que a gente sempre falou, mas, pô, tá entre os melhores, tá entre os melhores porque é benéfico pra ele, porque a Marvel vive um momento merda, sim, mas porque também esse filme traz toda a construção de 10 anos e a fórmula que a Marvel conseguiu criar em 10 anos, ele já tem tudo de mão beijada e com dois personagens queridíssimos pela galera, né, então isso é muito legal, cara, isso é muito legal mesmo de ver, então, assim, o Deadpool é um personagem muito legal, é o próprio, o Ryan Reynolds é o Deadpool, gente, assim como o Hugo Jackman é o Wolverine, sabe, isso é muito legal, fora as quebras de quarta parede que o tempo inteiro, pô, gente, cara, eu gosto das dancinhas, eu gosto da forma que ele se comporta, eu gosto, isso, cara, é, pô, cara, é muito legal, muito legal, cara, vamos ver se eu faço um vídeo sem spoiler, mas, assim, eu só queria fazer esse vídeo e compartilhar com quem já viu aí também, que eu gostei demais do filme, foi assistir com a minha esposa, ela se divertiu demais também e eu acho que é um filme, cara, que é necessário, é um filme preciso, não, você pode ter os filmes cheios de fifizagem, de paz e amor, de ai, 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 pode ter, mas tem que ter esses porra louca também, cara, tem esse público que quer ver exatamente o Deadpool como ele é, em sua essência, é isso, tem que ter isso também, e que bom, que bom que a Marvel, na minha opinião, acertou muito nesse filme, eu gostei muito, eu me diverti, cara, como eu não me divertia desde o filme dos aranhas, foi agora, saí com a sensação, sabe a sensação boa? cara, eu não tava com vontade de ir pro cinema, e eu fui pra esse meio, putz, mano, é minha última esperança, saí de lá, agora eu quero ir mais pro cinema, vocês tem noção, um filme quando faz você ter vontade de querer ir mais pro cinema, que eu tinha perdido isso, cara, isso é muito especial, então, cara, assistam, assistam esse filme, é muito legal, é muito divertido, não, não é o melhor filme da Marvel, mas é muito bom, muito bom, assista, porque vale a pena, bem, agora eu quero saber a sua opinião, o que você achou desse filme, você curtiu, você não curtiu, conta pra mim aí, um grande abraço, valeu, tchau, tchau.